Fala galera! Tudo bem com vocês? Galera, seguinte, estamos aqui hoje no Aeroquadra, um clube de voo no interior de São Paulo, tão pertinho de Boituva, pertinho de Tatuí e galera, vim aqui hoje para responder uma pergunta que muita gente me fez nos vídeos de Oshikosh. Custos para ir para o Oshikosh? Quanto custa? Como faz? Como não faz? E para responder esse tipo de coisa galera, eu tenho que chamar um especialista né galera? Foi meu primeiro ano em Oshikosh muitas coisas que vocês me perguntaram eu não sei responder, então eu fui perguntar para um especialista e o cara bom, o cara está aqui, eu tive que ir atrás dele que é o Pedro Lobo está aqui, e olha só, olha como o cara é experiente o Oshikosh olha a camiseta que ele está me recebendo 2018 mas ele foi em 2019 também ele tem essas camisetas aqui, bom, vocês vão ver a gente vai montar aqui, vamos sentar conversar, fazer um bate-papo bacana roda a vinheta Oi mãe, vai aparecer no LED então galera, o Pedro é o cara mais recomendado mais experiente para falar de Oshikosh para a gente Pedro, quantas vezes já foi para Oshikosh? A gente já foi um pouquinho, desde 2009 que a gente tem ido para lá e eu queria começar falando assim se você gosta de avião, se você é proprietário, se você é piloto, se você é entusiasta e não foi para Oshikosh, é a experiência da vida para quem gosta de avião e helicóptero e todas essas coisas juntas e depois que eu experimentei isso já faz 10 anos a gente nunca mais parou de ir é a viagem do ano para nós então o LED está dando essa oportunidade queria agradecer a ele para a gente poder dividir aqui compartilhar um pouquinho de toda essa experiência que a gente teve por lá vocês viram nos meus vídeos que eu fiz lá em Oshikosh os três vlogs que eu fiz a quantidade de coisas que tem lá um monte de coisa que eu nem consegui mostrar por falta de tempo mesmo até por isso que o Luizão está aí também porque esteve junto aproveitando essa experiência e para a gente foi o primeiro ano e bom, vocês viram nos vídeos quem não viu os vídeos está no cardzinho para vocês verem os três vlogs aí quase meia hora de cada um dos vídeos só com coisa bacana em Oshikosh Pedro, o cara que é entusiasta como você disse e tal e tem vontade de ir qual que são os caminhos das pedras ou os caminhos da pedra o melhor roteiro para o cara ir o padrãozinho porque existem vários roteiros que podem ser feitos existem muitas formas então o que eu entendo eu acho que aquele cara que não tem muita experiência de viagem principalmente para os Estados Unidos essa coisa toda primeira vez que ele está indo para Oshikosh vai com uma agência existem várias empresas no Brasil que podem prestar esse serviço então se é a primeira vez que você está indo vai com uma agência para você entender como é que funciona porque existem dificuldades Oshikosh é uma cidade muito pequena e quando chega na semana da feira ela recebe mais de 500 mil visitantes do mundo inteiro então lota fica tudo lotado é muito difícil você conseguir hotel inclusive se você chega um mês antes você quer ir para Oshikosh você não acha hotel a menos de 50 milhas e é tudo muito caro agora se você já é safra dos Estados Unidos aí existe um monte de macete que a gente pode tentar compartilhar eu queria conversar aqui sobre isso também para vocês entenderem mas isso que ele falou é verdade galera nós quando fomos convidados para o André Castellini para ir para ter essa oportunidade de irmos inclusive voando o TBM foi aproximadamente uns 40 dias antes da feira né Luiz menos menos até né foi uns 30 dias talvez e a gente não achou hotel em Oshikosh de jeito nenhum para você ter uma ideia agora a gente está gravando esse vídeo em agosto para o ano que vem já está difícil de hospedagem em Oshikosh inclusive a Ju Helps falou para mim que tem gente que tem vaga vitalícia nos hotéis já tem reserva vitalícia enquanto a pessoa tiver vida viva ela tem a vaga naquele hotel ali durante o período da feira então eu e o Luiz a gente ficou num hotel em Green Bay que é aproximadamente 100 quilômetros mais ou menos 100 quilômetros de Oshikosh então todo dia de manhã a gente tinha que andar 100 quilômetros voltar 100 quilômetros no final do dia depois de andar aquele monte de passos que vocês viram que eu dei lá embaixo de sol calor cansado chegava no final do dia a gente estava quebrado né cara e aí você tem que encarar você tem que encarar 75 dá uns 80 quilômetros eu acho que Green Bay né 100 quilômetros pô você tem que encarar 100 quilômetros de carro depois de final de tarde já tomou uma cachaçinha lá em Oshikosh e aí é difícil mas não tem problema também acaba sendo uma aventura bacana é perto da estrada é do lado ali do aeroporto você já cai na estrada e a estrada vai até Green Bay também a gente pegou um hotel que era perto da estrada então foi super tranquilo mas uma outra cidade que o pessoal fala bastante também é Apleton Apleton fica meio caminho entre Green Bay e Oshikosh e um pouquinho antes de Apleton ainda tem em Niná tem muitos hotéis nessa região mas é como mais próximo você estiver do evento mais difícil é você conseguir a gente normalmente com seis meses a gente já pega hotel e já compra passagem quando a gente vai fazer a viagem então em janeiro a gente já está comprando porque normalmente a feira é no final de julho a última semana de julho período de alta temporada porque é férias nos Estados Unidos então hotel e voo é tudo mais difícil e mais caro então faça com antecedência se você vai planejar a sua própria viagem então uma dica bacana já é se planeje com antecedência até para você ver quais são as alternativas que existem e até para conseguir preço mais barato né quem gosta porque a moda hoje é a AirBnB tem pessoas que gostam de ficar em casa é fácil lá né é fácil é fácil existem muitas alternativas por exemplo a gente não ficou ainda a gente não foi de trailer e a gente ficou em uma casa uma vez através de um camarada que indicou para nós e tudo mais é bem legal o problema não é um problema mas o o que acontece nesse período o americano é bobo ele sabe que tem 500 mil pessoas querendo ir para Oshkosh nessa época então o que eles fazem eles fazem o período de férias deles para essa semana para poder alugar a casa deles no final do mês de julho então o cara sai da casa ele larga a casa no AirBnB lá em Oshkosh mesmo ou seja é da cidade da feira aí você não tem que pegar estrada nem nada exatamente é muito próximo é tudo muito próximo e no entorno também muita gente aluga no entorno e com o mais próximo da feira mais caro fica mas o que é importante que vocês entendam é que como qualquer coisa na vida vocês podem fazer do modo mais econômico possível ou do modo mais hard possível do modo mais caro possível então vai depender muito de cada um tá galera se quiser ficar em Oshkosh do lado da feira e fechar um mês antes você vai pagar uma fortuna se você quiser pagar pouco quer ir para Oshkosh quer pagar pouco tem que fazer com planejamento tem que fazer com antecedência e talvez ficar um pouco mais longe procurar alternativas um pouco mais econômicas alguns voos com conexão talvez no Panamá no México e tal você vai pagar um pouco mais barato dá mais trabalho cansa mais demora mais para chegar mas é uma opção um pouco mais barata o melhor aeroporto mais próximo para chegar com voo comercial é Chicago é Chicago é Chicago que recebe os voos direto então assim o padrão feijão com arroz para quem quer ir vai sai do Brasil para Chicago para Chicago exatamente quanto você lembra quanto custou um voo agora em 2019 quanto custou um voo desse para Chicago olha a gente comprou a gente comprou com 6 meses de antecedência ficou na média de uns 1.400 dólares mais ou menos por pessoa por pessoa e de volta 1.400 dólares por pessoa voo sem escala voo sem escala direto novamente aquilo que a gente falou galera mas 6 meses de antecedência 6 meses de antecedência e voo direto para Chicago talvez você queira ir via Miami que é mais barato talvez você queira ir via México que é mais barato existem alternativas a gente está dando só uma ideia para vocês aqui e hotel vocês ficaram onde lá hotel a gente conseguiu ficar num motelzinho um motel bastante simples galera só desculpa te cortar motel nos Estados Unidos é bem diferente do motel que a gente está acostumado aqui no Brasil é completamente diferente motel nos Estados Unidos é aquele hotelzinho bem de filme sabe que vocês veem na estrada que o cara está fazendo uma viagem na estrada e para no hotel na beira da estrada vamos dizer assim é isso é um hotel de passagem vamos dizer assim um hotel um pouco mais simples não é um hotel grande e tal mas é ok como a gente normalmente vai só para dormir você acorda de manhã vai para a feira e chega morto da feira é só para dormir mesmo tomar um banho então esse tipo de hotel se encaixa para o nosso perfil o nosso perfil é excelente como a gente gosta de gosta de pagar um preço né não gosta de pagar 400 dólares por noite então a gente optou por ficar num hotel mais simples que era mais próximo da feira inclusive era uma cidade chamada Nina Nina que é dá uns 30 quilômetros de Oshkosh mais ou menos e quanto que você lembra quanto custou mais ou menos custou 100 dólares a noite 100 dólares a diário é um hotel que fora da é um hotel que fora da da época de Oshkosh custa 25 dólares a noite mas durante Oshkosh ele custa 100 para você ter uma ideia de parâmetro porque os hotéis todos são lá um hotel em média um hotel bonzinho 3 estrelas tipo um Holiday Inn uma coisa assim ele custa 100 dólares a noite durante Oshkosh por menos de 300 você não acha uma noite de jeito nenhum é oferta da demanda e procura galera não tem jeito o hotel que eu e o Luiz que a gente ficou foi em Green Bay um hotel bacana legal tinha duas camas boas de casal e tal um cafezinho da manhã razoável nada extraordinário mas bacana como o Pedro disse atendeu a gente ia lá só para dormir eu ainda usei a internet do hotel para editar vídeo para subir vídeo para vocês mas a gente pagou 600 dólares quase 700 700 e pouco pelo período não foi pela noite foi pelo período deu mais ou menos 100 e poucos dólares porque a gente ficou só 3 dias deu 3 dias deu quase 200 dólares por noite mas para duas pessoas e vocês viram em cima da hora exatamente isso que eu complemento agora a gente deixou para ver em cima da hora porque a gente fechou meio que em cima da hora então ficamos um pouco mais longe pagamos um pouco mais caro tinha até a opção em Epiton nós conseguimos só que em Epiton era 900 e poucos dólares quase 1000 dólares exatamente dava uma diferencinha razoável e aí quando eu fui ver para mim quando eu olhei pelo mapa até consultando com o Led aí olhou era 19, 20 quilômetros por causa de 20 quilômetros a gente já vai andar um pouco a gente já anda mais uns 20 quilômetros só que esses 20 quilômetros chega na hora 20 quilômetros no final do dia depois do cansaço depois de andar 50 quilômetros mas a galera fala isso também porque a gente achou opção em Epiton também mesmo com 30 dias de antecedência da feira tem tá galera opções tem acho que até talvez em Oxcox alguma dessas mega casa aí e falar com alguém talvez ache é mais difícil mas talvez ache alguma coisa mas é claro vai custar uma fortuna também uma outra opção que existe eu nunca fiquei que é uma opção barata é ficar na universidade de vizcanso boa inclusive o Ricardo Beccari recomendou isso para a gente mas tomar um café da manhã principalmente ele falou porque como é um alojamento para os alunos da universidade muitas vezes você não tem nem banheiro para o quarto é um banheiro que é dividido para diversos quartos e tudo mais agora o preço é bem barato e durante a feira eles tem translado que leva direto para a feira tem um ônibus que fica levando e trazendo enfim as agências oferecem também essa opção e você pode tentar diretamente na universidade de Wisconsin que tem um site e você pode tentar reservar enfim mas é bem difícil por conta da proximidade e por conta de não ter tanta oferta assim então é muito perto da feira mais barato então muita gente já procura e claro e já bloqueia com um ano antes quer dizer acaba a feira o nego já está bloqueando para o ano que vem agora bacana que você falou do transporte uma outra coisa que é legal também carro precisa alugar carro se o cara pousar em Chicago o ideal ou o mais confortável para ele é alugar um carro nos Estados Unidos em geral é tudo longe é tudo difícil você não vai a pé para lugar nenhum então é carro alugado não tem outra maneira aluga carro que quebra um galho isso aí eu diria que é uma coisa praticamente indispensável é um conforto que é quase como uma necessidade não é um luxo é praticamente uma necessidade porque até se quiser dar uma volta ali no aeroporto de Ashcocha ou ir do aeroporto de Ashcocha do evento principal até o Seaplane Base que vocês viram no vídeo por exemplo precisa do carro existem ônibus eu já vou falar dos ônibus daqui a pouco existem várias opções de transporte público mas você acaba tendo que esperar então é meia hora que você vai esperar talvez para ir meia hora que você vai esperar para voltar se você estiver em Apleton tem ônibus também um ônibus que vai inclusive do aeroporto de Apleton para o aeroporto de Ashcocha um ônibus do evento só que aí são 30 dólares que a gente pagou e você tem que esperar o ônibus também então talvez é meia hora que você espere para ir meia hora que você espera para voltar não vale a pena não vale a pena todos os dias coloca na ponta do lápis aí para duas pessoas estava eu e o Luiz por exemplo 60 dólares para ir 60 dólares para voltar puxando no lápis acaba ficando mais barato você pegar um carro mais barato mais confortável alugar carro de Chicago para Ashcocha quanto tempo vai de carro? são 280 quilômetros dá umas 3 horas e meia umas 3 horas vai com calma tranquilo é como sair de Miami e subir para Orlando o pessoal faz normalmente isso aí mas vamos lá chegamos em Ashcocha beleza alugou carro fomos de avião pousamos em Chicago chegamos em Ashcocha algumas dicas bacanas coisas que eu e o Luiz passamos e principalmente o Pedro então acho que uma principal que a gente já pode falar é essa que a gente está sentado agora essa é uma das mais importantes a gente está sentado galera essas cadeirinhas aqui são vendidas lá no Walmart o Walmart é um dos principais supermercados dos Estados Unidos custa mais ou menos 7 dólares cada cadeira dessa é barato para os padrões americanos é barato e vale muito a pena vocês viram nos vídeos toda a galera sentada para assistir os shows então a galera vai lá compra essas cadeirinhas elas são dobráveis ficam pequenininhas como que é? é, ela é dobrável cabe dentro de uma sacolinha ela tem uma sacolinha própria é fácil de carregar leve tá? e na hora que você chega lá monta aí igual o Luizão está fazendo e coloca lá para assistir o show galera faz toda a diferença para sobrevivência faz toda a diferença descansa a perna descansa a bunda não suja a calça e você assiste o show ali numa boa galera então isso aqui e você deixa o seu lugar reservado ainda você põe sua cadeira lá ninguém mexe ali na cadeira é, geralmente é isso que acontece o pessoal vai lá coloca uma cadeira ali na frente onde vai ter o show dá uma volta ali em as costas depois volta senta deixa uma mochila com uma aguinha alguma coisa nada de valor lógico né mas pode deixar uma mochila com uma comidinha uma água e tal volta, toma depois vai passear ninguém mexe as cadeiras ficam lá tranquilas ninguém rouba talvez alguém sinta por confusão alguém sente aí porque confundiu a sua com a dele mas aí é só um mal entendido a gente precisa compor um kit básico eu acho que são três coisas é a cadeira um bonezinho um chapéuzinho qualquer coisa de gênero e protetor solar é o que você precisa porque lá é julho é verão e o sol não, vocês viram no vídeo né galera sol torra é calor então boné tem que ter tem que ter protetor solar tem que ter galera isso é fundamental a gente chegou mesmo com o protetor solar a gente chegava no final do dia tudo vermelho ardendo tava mesmo passando protetor solar óculos escuro fundamental pra quem precisa que nem eu tem que ter óculos escuro e água galera leva água aí eu e o Luizão a gente passamos nós passamos no Walmart compramos um fardo de água viram 36 garrafinhas de água por 3 dólares 3,49 né então assim a gente deixava e lá você paga numa água 2 dólares dentro da feira uma água uma garrafinha são 2 dólares então vale a pena você comprar no Walmart um dia antes e pode entrar pode entrar normal ninguém reclama uma geladeirinha isso um isoporzinho uma geladeirinha aquela bolsinha térmica super tranquilo e aí a gente deixava na geladeira do hotel colocava levava umas 4, 5 por dia aí também não dá pra levar muito porque senão é muito peso pra carregar mas levar umas 4, 5 garantia aí pelo menos meio período aí de água pra nós dois tranquilamente aí depois uma ou outra a gente compra lá dentro aí também não tem muito o que fazer uma coisa importante bebida alcoólica só depois das 5 horas vende lá em Oshkosh? não, não vende vende depois das 5 horas tem inclusive a própria de Oshkosh que é a Rock Your Wings ah eu ouvi eu ouvi falar deliciosa enfim não é propaganda mas muito boa agora é só depois das 5 horas não apareça com uma bebida alcoólica nem ande com uma bebida alcoólica porque os caras põem pra fora eles te fazem jogar fora mesmo inclusive depois das 5 horas é em locais fechados então tem os bares aquela coisa toda você não pode sair com latinha de cerveja nada disso bacana dica claro eu acho que é isso acho que o vídeo até ficou um pouco mais comprido do que eu queria tem mais alguma dica bacana Pedro que você acha que é fundamental pra ter eu acho que o que é legal por exemplo existe o app da OEAA que é renovado todo ano e procura ver no site do OEAA a programação porque existem milhares de atividades por dia então existe palestra existe demonstração de fabricante existe por exemplo a Garmin dá umas palestras espetaculares se você tem interesse em aviação experimental um monte de empresas que fornecem produto dão palestra e te ensinam a mexer com aquele determinado produto que você quer aprender e é de todos os tipos então olha a programação do OEAA diariamente pra ver o que é que vai acontecer naquele dia e vá assistir essas coisas todas tem concerto musical tem muita coisa que acontece os dias são muito cheios e repletos de atrações então programe-se eu já vou adiantar pra vocês galera programem-se mas vocês por mais bem programados que vocês estejam o Pedro eu tenho certeza que o Pedro por mais experiente que seja não conseguiu ver tudo o que tinha pra ver não com certeza não vocês não vão conseguir ver tudo o que tem pra ver não vão conseguir fazer tudo o que tem pra fazer palestras ver avião ver show não dá galera e assim galera o ideal claro vai depender muito do que vocês gostam de ver na aviação mas o ideal é que vocês tirem um dia pegam uma pinha que nem o Pedro falou baixam o aplicativo do OEAA no celular ou pegam uma pinha na internet e tentem separar a feira por setores por setores exatamente então hoje a gente vai ver só daqui pra cá só a parte dos Airbirds as exposições os fabricantes que estão nesse lado da feira aqui e aí talvez no terceiro quarto dia vocês repitam alguma coisa que vocês gostaram gostei mais disso aqui aí você vai lá e se foca mais naquilo mas tentem se programar deixa eu fazer um parênteses dia a dia a feira ela tem um tema então por exemplo quarta-feira é o dia dos pássaros de guerra terça-feira é o dia dos astronautas da exploração espacial então procura saber nesses dias as atividades que vão ocorrer com relação àquele tema porque são coisas muito legais são presença de celebridades daquela área que dão palestras que enfim estão ali para compartilhar e interagir com o público então já se planeja enquanto é isso também galera mas é aquilo que eu falei para vocês não vai dar para ver tudo não se decepcionem tá é uma experiência fantástica para quem gosta de aviação é espetacular e assim galera a gente só aqui nesse vídeo que já ficou mais longo do que eu queria mas a gente só arranhou a superfície das coisas que tem hoje em coxa existe possibilidade de você ir de trailer alugar um trailer nos Estados Unidos existe casa compartilhada existe enfim galera existe muita coisa que vocês podem ir existe albergue barracas também barracas camping também Pedro se a galera quiser usar essa sua expertise quiser entrar em contato com você quiser sei lá fazer um tour com você quiser pegar dicas com você você tem um pacote que você faz pessoal como funciona a gente indica uma empresa lá de São Paulo que é nossa parceira já há um certo tempo as primeiras viagens que eu fiz para Oshkosh eu fiz com eles inclusive dirigi vans com eles lá então entra em contato com a gente a gente encaminha para eles lá enfim eles tem diversas opções de pacote desde a universidade até você ficar num hotel muito bom agora o que é importante se vai sozinho ou vai com agência planeja faz com antecedência porque se não vai pagar caro não adianta você querer pagar barato decidindo 15 dias antes de ir não existe não existe fórmula mágica é tudo mais caro mas entra em contato você pode me encontrar você pode me encontrar através do Aeromercado e lá você pega o nosso então faz a propaganda aí do Aeromercado Jabazinho Jabazinho apesar do pessoal não sabe o Aeromercado é o site de classificados mais importante do mundo hoje em dia é o que tem a maior quantidade de aeronaves que está na frente do controle do que todos esses sitezinhos que tem na América e a gente administra esse site aí e já fez muito negócio através do mercado então acha a gente lá qual que é o site? é o www.aeromercado.com.br é por lá que vocês acham Pedro isso se quiser comprar avião peças de avião coisas relacionadas avião até fone tem lá tem de tudo galera a gente tem negócio aeronáutico de todos os tipos é isso aí então o link está aí embaixo queria agradecer demais o Pedro vou fazer um jabá aqui que não está combinado mas não é jabá eu vi no Instagram do Vadico sabe o Vadico o narrador aéreo ele está montando um grupinho do pessoal que vai para o Oshkosh ano que vem com ele ele vai para o Oshkosh também então estou deixando aqui eu nem combinei com ele acho que ele nem sabe o que estou fazendo esse jabá mas caso vocês queiram ir com o Vadico que é um cara que também conhece pra caramba de aviação recomendo fortemente que vocês entrem em contato com ele vou deixar o Instagram do Vadico aqui embaixo Vadico abração para você também é um cara para quem nunca foi para o Oshkosh e queira alguém que tem alguma certa experiência queira um guia ou alguém que entende bastante aviação é uma viagem super bacana de fazer super legal então estou deixando o Instagram do Vadico aqui vai lá pergunta para ele e fala que vocês ouviram aqui no canal do LED beleza? Pedro obrigado pela sua experiência galera se ficou alguma dúvida se faltou falar de alguma coisa deixa aí embaixo nos comentários eu, o Pedro e o Luiz a gente volta aqui a gente pergunta para o Pedro que tem mais experiência e a gente tenta responder vocês beleza? então obrigado deixa aquele joinha bacana se inscrevam se não forem inscritos ainda é, eu falei para desligar o celular ainda bem que foi no final do vídeo valeu galera até mais